Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel Kroll, trabalho aqui na Arquiteta e eu estou aqui apresentando para vocês, finalmente, como que vai ficar o nosso curso de Unreal Cenas Externas. E também para avisar vocês que nós vamos entregar para quem tem interesse em aprender o Unreal e não sabe nada, umas 20 aulas, que elas vão gratuitas para vocês, depois eu vou mostrar direitinho no PowerPoint que eu fiz aqui, quais são essas aulas, porque é interessante quem não conhece Unreal, gostaria de instalar Unreal, conhecer os menus, conhecer a interface, inclusive já criar uma interna, usando os BSPs da Unreal, que também é bem explicadinho isso, enfim, saber esse início de uma maneira tranquila e uma maneira gratuita, tá? Então eu e a Luciana resolvemos dar esse presente para quem se cadastrar na nossa lista. Enfim, deixa eu dar uma voltinha para vocês verem como que ficou essa cena externa, né? Então olha só que bacana, esses menusinhos, né? Para dizer, para dar a descrição, então assim, fora todo o ambiente externo, vocês vão ver um prédio enorme, né? A gente terminou essa parte de programação, então apareceu informações, vamos lá, vamos dar uma volta aqui para vocês sentirem todo o empreendimento, né? Então vamos lá. Uma outra aula que nós vamos ter é essa aula de portais, então a pessoa chegou aqui, ela entra nesse portal e ela sai, digamos, num piso superior, isso você pode fazer do jeito que você quiser, né? Nós ensinamos a maneira de fazer isso, legal, vamos lá. Continua andando aqui, então tudo que vocês estão vendo aqui, é a parte de modelagem, tá? É explicada, temos aí perto de 90 aulas, tá? E aqui a parte de programação, por exemplo, aqui tem mais uma, olha só. Chego aqui perto, aqui você pode alterar a pintura da quadra utilizando as teclas 1 e 2, vamos ver lá? A gente entra na quadra, olha lá, basquete, futsal, certo? Então vou apertar 2, futsal, olha só, apertei 1 de novo, basquete, 2, futsal. Essas são ideias que a gente acha interessante para quem trabalha com arquitetura e quer fazer apresentações e precisa que tenha alguma interatividade no projeto, seja interna, seja externa. Então a gente já teve lá no comecinho, onde tem o paisagismo, né? Informações, tivemos o portal que a gente pode ir para diferentes pavimentos, vamos dizer assim. E agora aqui a gente tem essa ideia bacana de mudança de quadra, ok? Vamos lá, continuando aqui o nosso passeio. E agora nós vamos aqui para a parte das piscinas e playground, então olha só, que legal. Outra coisa, outro feature que nós temos aqui. Vamos só chegar até ele. Então olha só, indo lá no playground, tem mais um feature que a gente criou, olha só que bacana. Chegamos aqui perto, olha lá, gangorra madeira clássica, para mais informações aperte a tecla E, aí é do teclado mesmo. Assim que eu aperto, ele vai fazer um get URL, ou seja, ele vai te jogar para uma página, tá? Nesse caso, é fácil mudar a URL, a gente jogou para a página da Unreal Engine, ok? Que é a página que a gente colocou lá na URL. Olha só, tá? E ali pode pôr realmente, na sua loja de produtos, então você fez o 3D dos seus produtos na Unreal, em cada lugarzinho você pede para a pessoa, nesse caso aqui apertamos o E, né? E vai abrir a URL do seu produto para vender. Lembra aquilo que a gente tinha comentado? Legal, a gente vai estar ensinando isso no curso, ok? Vamos voltar lá. E vamos agora na área das piscinas. Vamos lá, dá? Ó, vamos ligar. E aqui tem mais uma aula interessante que a gente preparou para vocês. Na verdade, duas, olha só. Uma é entrar no apartamento, ou seja, fazer a parte de entrar no apartamento e sair, né? Essa parte de interna e externa. E tem uma aula sensacional. Você está vendo esses personagens? Isso aqui, existe um programa da Adobe, tá? Que você cria seus personagens, você exporta ele numa extensão que a Unreal lê, tá? E aí você consegue... Você consegue... Inserir esses personagens no seu projeto de Unreal. Fazendo uma série de coisas. Você escolhe se o cara vai estar nadando, se a roupa que ele vai estar, se ele vai estar conversando. É um programa gratuito que a Adobe oferece. A gente vai ensinar isso aí para você fazer o Populate, né? Inserir personagens fazendo várias coisas no ambiente da Unreal, ok? Bem, vamos agora no outro feature que nós vamos ensinar. Que é o feature de entrar no apartamento. Olha só. Nós vamos entrar no apartamento. Olha só. Entramos no apartamento. Que é o primeiro curso do nosso módulo de Unreal, né? Que já adianta, vai ficar totalmente diferente, novo, tá? Mas é só para vocês verem, olha só. Tem o... Temos aqui, ó. O mesmo sistema, né? Entrou no apartamento. É o apartamento do primeiro curso, né? Tranquilo. E aí, beleza. Vamos sair do apartamento. Bora. Saímos do apartamento. Abrimos a porta. E... Entramos aqui no portal. Pronto. Voltamos para a nossa cena externa, ok? Bem, olha só. Vou mostrar para vocês, então, quais são as aulas que vocês vão ganhar, né? Bem, então, olha só. Essas são as aulas que a gente vai disponibilizar para vocês. Então, é assim, vão ser dois módulos, tá? Esse primeiro módulo é o módulo de quem nunca viu o Unreal na vida. Então, é a apresentação do Unreal, instalação do Unreal que é gratuita, de as ferramentas básicas, entender cada ferramenta, né? Importante, essencial da Unreal, né? Entender o que são os BSPs, que são as geometrias básicas, tá? Que o Unreal tem, como o Max tem lá, retângulos, cilindros, etc, né? O Unreal também tem para você poder usar, tá? E depois nós vamos ter outro módulo, que é desenvolvendo um cenário, tá? Então, a gente vai pôr lá escada, porta, janela, pilar, né? Decorar o cenário. Lembrando que esses dois módulos é mais importante que você entenda como funciona a ferramenta do que pensar, ah, mas essa porta não está com o tamanho 100% certo. A ideia aqui não é arquitetônica ainda, tá? E sim, o que é mais importante é que você entenda como trabalha com os BSPs e o melhor de tudo, que você entenda Unreal, né? Para que você, quando for começar a estudar essa parte de cenas internas, cenas externas, né? Importação do seu projeto em SketchUp ou no 3ds Max, que você já tenha uma segurança, né? E uma tranquilidade para você continuar os estudos, tá ok? Então é isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês curtam essas aulas, tá? Essas aulas vocês vão receber deixando o e-mail aqui embaixo, tá? Da nossa página. E aí, logo em seguida, vocês já vão estar recebendo essas aulas, ok? E aí, a novidade do lançamento do curso de Unreal externas, a gente vai enviando as informações no e-mail de vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Tem muita coisa bacana para vir, tá bom? Vamos junto. Falou, um abraço.